Será que o cenário mundial está sendo preparado para o surgimento do homem da iniquidade, ou seja, do anticristo? Eu tenho certeza que você já ouviu algum cristão, algum pastor, afirmando esse tipo de coisa. Mas será que isso é verdade? Será mesmo que o anticristo vai surgir dentro de pouco tempo? É correto afirmar que o mundo está sendo preparado para a chegada desse grande líder? Fica comigo nesse vídeo, porque hoje nós vamos refletir a respeito desse assunto. Recentemente, irmãos, eu li uma postagem de um pastor nas redes sociais, dizendo exatamente isso, que o cenário da história está sendo montado para o surgimento do homem da iniquidade. Ele disse ainda que esse homem da iniquidade foi mencionado pelo profeta Daniel como sendo alguém que vai promover um acordo de paz com Israel. Essa forma de pensar é bastante comum, principalmente entre aqueles que seguem uma escatologia futurista. Eles acreditam que grande parte da escatologia bíblica ainda vai se cumprir futuramente, incluindo, é claro, a manifestação do anticristo, que segundo eles, vai ser um governante mundial maligno que vai trazer uma grande tribulação em toda a Terra. No entanto, eu quero trazer para você uma perspectiva totalmente diferente. Uma visão que, apesar de diferente, é pautada na Palavra de Deus. Vamos começar, então, o nosso estudo lendo o texto de Daniel 9, versículos 24 a 27. Um texto famoso, onde o anticristo é claramente mencionado segundo a visão futurista. O texto bíblico diz, Sabe e entende. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos entender essa passagem bíblica. O profeta Daniel recebeu essa visão enquanto ele orava pelo povo de Israel e pela cidade de Jerusalém. Ele estava muito angustiado por causa do cativeiro babilônico. E por isso ele buscava em Deus a restauração da nação. A resposta que Daniel recebeu veio do anjo Gabriel. E o anjo apresentou para Daniel um panorama profético de 70 semanas de anos. Um período que impactaria profundamente a história de Israel. Geralmente, irmãos, os futuristas acreditam que essa profecia das 70 semanas de Daniel se cumpriu apenas parcialmente. Eles dizem que existe uma lacuna entre a semana 69 e a semana 70. Essa lacuna significa que o relógio profético de Deus foi pausado. E nós, que somos a Igreja de Cristo, estamos vivendo exatamente nesse intervalo entre as duas últimas semanas. Quando a Igreja de Cristo for arrebatada secretamente no futuro, o relógio profético de Deus vai ser reativado. E depois disso vai acontecer a grande tribulação de sete anos, que corresponde à última semana da profecia de Daniel. É durante esse período que o anticristo vai governar. Durante três anos e meio, ele vai exercer autoridade e vai promover uma grande paz e uma grande unidade global. Mas depois desses três anos e meio, o anticristo vai quebrar a aliança que ele havia feito com Israel. Ele vai entrar no templo de Jerusalém, que vai estar reconstruído nessa época. E ali, ele vai profanar o templo e vai exigir a adoração das pessoas. E a partir disso, os futuristas acreditam que os julgamentos lá de Apocalipse vão se cumprir um por um. Os selos, as trombetas e as taças. Então, voltando para a profecia de Daniel, os futuristas acreditam que o príncipe que há de vir, mencionado lá no versículo 26 que nós lemos, é justamente o anticristo. Ele vai interromper o sacrifício no terceiro templo reconstruído e vai trazer uma grande destruição. Mas será que essa interpretação do texto, conforme a visão futurista, faz realmente sentido? Será que é correto afirmar que existe uma lacuna entre a semana 69 e a semana 70? Será mesmo que a última semana da profecia de Daniel ainda não se cumpriu? Será mesmo que o príncipe que há de vir é uma referência ao anticristo? Bem, se você prestar atenção no texto bíblico, você vai perceber que não existe nenhuma indicação de uma lacuna separando as últimas duas semanas. Essa lacuna, irmãos, foi inventada e colocada no texto pelos futuristas para que a visão futurista ganhasse algum sentido. Um outro problema que nós percebemos aqui é que o texto bíblico trata diretamente com o povo de Israel e com a cidade de Jerusalém. A gente não pode tirar essa profecia do contexto histórico original e projetá-la para a nossa época ou para o nosso futuro. A visão futurista faz exatamente isso. Ela cria uma divisão artificial e falsa na cronologia do texto. Mas agora, se a visão futurista não tem base bíblica para defender o que eles defendem, isso quer dizer que a profecia das 70 semanas de Daniel já se cumpriu? Nós acreditamos que sim. Nós entendemos que essa profecia se cumpriu no primeiro século da era cristã. Mas de que forma isso aconteceu? Veja, esse período profético de 70 semanas vai desde a ordem para reconstruir Jerusalém no Antigo Testamento, passando pela primeira vinda de Cristo, a encarnação, e terminando na destruição do templo no ano 70. O Messias mencionado na profecia de Daniel é uma referência à pessoa de Cristo. Jesus foi ungido e deu início a seu ministério terreno. Mas como diz o texto, o Messias seria cortado. E de fato isso aconteceu. Cristo foi cortado, ou seja, ele foi morto numa cruz. Mas agora, quem é o príncipe mencionado na profecia? Será que é o anticristo? Bem, o príncipe não é o anticristo, irmãos, conforme diz a visão futurista. O príncipe mencionado aqui é uma referência ao general romano Tito, porque foi Tito que assumiu a liderança do exército romano para invadir Jerusalém e destruir o templo no ano 70. Esse foi um dos acontecimentos mais traumáticos da história judaica, e cumpriu as profecias de Daniel e também as profecias de Jesus no sermão profético em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mas note ainda que a profecia fala de alguém que vai estabelecer uma aliança com muitos durante uma semana. E na metade da semana, ele vai cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Mas quem é esse alguém mencionado no texto? Esse alguém é justamente o Messias, a pessoa de Cristo. E eu te explico o porquê. O ministério terreno de Jesus durou três anos e meio, ou seja, a metade de uma semana de anos. Na ocasião da Páscoa, durante a última ceia, Jesus tomou o pão e disse, Isto é o meu corpo. E depois ele tomou o cálice e disse, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Foi nessa ocasião, irmãos, que se cumpriu a profecia de Daniel. Foi nessa ocasião que Jesus firmou uma aliança com muitos. Mas na metade da semana, o texto bíblico de Daniel diz que ele faria cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E foi isso que Jesus fez. O sacrifício e a oferta cessaram quando Jesus se entregou na cruz por causa dos nossos pecados. Depois que Jesus se entregou como sacrifício perfeito, o sistema sacrificial judaico foi totalmente abolido. Cessou o sacrifício e cessou a oferta de cereais. Isso não tem absolutamente nada a ver com o anticristo. Então, diante do que falamos aqui, fica claro que a profecia das 70 semanas de Daniel se cumpriu no primeiro século. Se essa profecia se cumpriu no primeiro século, será mesmo que o cenário atual da história está sendo montado para o surgimento do homem da iniquidade? E a resposta é um claro não. O reino de Deus foi estabelecido na época de Jesus. E esse reino hoje está crescendo e está avançando por toda a terra. Por isso, irmãos, o futuro não vai ser dominado pelo caos de um suposto anticristo. Cristo é quem domina sobre todas as coisas. Portanto, o cenário mundial não está sendo preparado para o surgimento do anticristo, mas sim para a vitória total do reino de Deus. A vitória total do reino de Deus.